Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido e ainda apaga o motel Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido e ainda apaga o motel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Vai!